Fala meus caros Sereleps, eu sou o Geo aqui do Locadora TV e hoje eu vim falar aí pra você criador o quanto eu recebi já no primeiro mês, acho que 15 dias mais ou menos de salário lá no TikTok. Pra quem não sabe, o TikTok começou a monetizar os seus criadores e eu fui um dos tais e vim mostrar aqui pra vocês o quanto eu ganhei mais ou menos em 15 dias de trabalho. Esse canal aqui, Locadora TV, eu criei recentemente, então eu criei fanpage no Facebook, criei perfil no TikTok, no Quai e aqui no YouTube. No YouTube ainda não ganho nada, não consegui bater a monetização ainda, já ganho no Facebook, eu vou mostrar pra vocês também lá em um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre no Facebook como é tudo lá pra você começar a ganhar dinheiro com Reels e com anúncios in stream, que é os vídeos mesmo normais, você deixa aqui nos comentários. E também ganho no Quai, sou contratado no Quai como Locadora TV e o TikTok que eu vou mostrar pra vocês agora, os meus ganhos aí. O meu canal não é um canal tão engajado, eu não sou tão conhecido assim, né, por isso que eu também não ganhei tanto, tem vídeo meu, meu amigo, quase todos os vídeos, flopa muito, muito mesmo no TikTok. Se você quiser ir lá, me dar uma força lá, seguir, curtir lá o vídeo, eu vou ficar muito feliz. Bom, agora eu vou sair dessa tela e vou mostrar a tela do meu celular aqui pra vocês verem todo o aplicativo aqui, tudo direitinho, os vídeos pra mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, eu tô aqui, ó, na página aqui do meu celular e eu vou entrar agora aqui no TikTok pra vocês verem, ó. Página, você vê que não é uma página tão engajada, eu tenho 22 mil seguidores e tenho 318k de curtida ao todo, ó. Se vocês forem ver, meus conteúdos, meus vídeos não são tão viralizados, né? Ó, você pode perceber, eu tenho um, esse aqui que tá fixado com milhão e meio e esse com milhão e seiscentos, que foi dois que eu consegui viralizar, mas eu não ganhei nada por eles, ainda não tava participando do programa. Aí, esses aqui eu tô postando agora, você vê que dá oitocentos, novecentos, quatrocentos, né, oitocentos. O TikTok, ele paga como o YouTube, é RPM, receita por mil, né? Então, esses de oitocentos, é, novecentos, eu não ganho nada, entendeu? E passam de mil visualização, eu ganho alguma coisa, né? Lembrando pra você que se você quer ser manualizado no TikTok, ele tem alguns requisitos. requisitos são, você ter dez mil seguidores, né, dez mil seguidores e cem mil visualizações nos últimos trinta dias, se eu não estou enganado. É uma dessas coisas de oito anos, é claro. Tá, eu postar conteúdo original, né, que é, ou seja, você falando, você criar algo, né? Então, vamos lá, o que interessa, ó. Eu vi um aqui, aí tem um aqui, ferramentas do criador. Não é, você vai ver como não é tanto assim, mas, é melhor ter dinheiro pra receber do que ter dinheiro pra pagar, meu amigo. E é dólar ainda, então, fica melhor ainda. Uma hora ou outra, eu viralizo um, e aí a gente, se Deus quiser, ganha um pouquinho a mais. Ó, você tá vendo aí que eu tenho um quarenta dólares, né? Esse é meu ganho do começo até hoje, ó. O dia que eu ganhei mais foi oito dólares e noventa e sete. Aí, tem os dias mais fracos e tal. Só que esse aqui é todo o período até agora, né? Aí, eu vou colocar aqui do dia que eu ganhei, que foi o mês de janeiro, né? Que foi mais ou menos quinze dias, ó. Eu personalizo aqui, pra vocês verem. Eu coloco o dia um de janeiro ao trinta e um. E coloco aqui, ó. Aí, você tá vendo aqui do lado. Eu ganhei trinta dólares em quinze dias. Cento e cinquenta reais. Vídeos que são mais bem pagos, né? Do perfil até agora. E foi esse valor aí que eu ganhei em quinze dias de trabalho no TikTok, com vídeos não tão viralizados. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, né? Deixa aqui, é só clicar aqui no se inscrever aqui. Deixa o likezão aí pro YouTube reconhecer aí que você gostou do vídeo e mandar nosso vídeo pra mais e mais pessoas aí. Esse é o vídeo e o próximo que eu vou fazer aqui é a respeito do Facebook. Até a próxima.